Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do LaFenix. Hoje a gente tá na Batalha da Escapada. E o vencedor ganha um taser. Ela é o LaFenix, porra. Camisa nova na área, pré-venda Johnny Knoxville. Essa camisa ficou muito irada e tá com super desconto. R$59,90 na pré-venda, hein? Tá com R$20,00 de desconto, então aproveita essa camisa irada Johnny Knoxville. Tamo junto. Bang! Come aí, come aí, come aí, come aí. Olha aqui. Nossa. Vai. Eu tô sentindo minha mão, vamos logo. Um, dois, três e valendo. Não! Eu não consigo nem ir. Eu tomei! Se solta, cara. Eu não soltei, tá. Eu mereço mais um choque, vai. Tá bom. Ai, mas já deu! Calma aí, deixa eu dar um também. Quer dar um também? Pode faltar. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai lá, vai lá, vai. Acabou o Taze. Ah, mentira. É sério? Eu não consigo apertar com essa mão. Eu tô com muito calor. Ah, eu tô com muito calor. Calma aí. Eu não consigo passar isso. Agora. Ah, vamos gravar outras baradinhas. Eu não tô me encando, gente. Nossa! É isso aí. Como eu não consegui passar ainda a primeira rodada, agora tá aqui as duas colheiras de choque, um pra cada um. Opa! Pra que colheira de choque? E para a mão deles, eu vou ficar só assistindo vocês agora. E a gente vai amarrar um pouquinho mais forte pra ficar um pouquinho mais difícil, colega. Foi fácil, foi fácil. Um, dois, três e... Olha, Leandro. Ih, não vai dar, não. Ai, ai, eu acabei o cabelo. Ai, 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 eu acabei o cabelo. Ai, 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 eu acabei o cabelo, porra. Rapidinho, tá soltando alguma coisa? Eu não consigo conseguir. Eu só soltei a cabeça. Se a cabeça tá solta, ai. Ai, a colheira já caiu. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Vai, Luque. Tu acha que eu não tô tentando miséria? Tu acha que o cara vai choque nessa... Aqui, ó, só dá pra sambar, Luque. Ai, eu quero arrancar meu cabelo. Au! Eu arranquei a cabelo. Ai, não tem como. Não dá pra sair. Ai, quem, se eu quiser cair de cara? Eu caio de cara, se eu me soltar. Vai, Deus. Faz eu cair de cara. Ai, sério, é impossível. Cair de cima. Ai, eu te arrepi. Porra, Júlia, vou tentar sair. É incentivo. Ai, meu dedo tá torto. Eu vou quebrar meu dedo aqui. Eu vou quebrar meu dedo aqui. Vai, Rode. Vai, Rode. Vai, Rode. Ai, barriga grande. Ai, eu tô doendo o meu velhinho. Eu desloquei meu ombro. Eu desloquei não. Agora tá foda. Agora tá foda. Eu tô... Eu quebrei. Ai, ai. Capucheiro, tá doendo muito a barriga aqui. Ai, ai, ai. Ô, Jesus, ajuda eu aí, pô. Ai, Deus. Ai, ai, ai. Eu vou... Tá puxando muito a minha barriga. Cara, tá cortando eu. Minha mão, mano. Minha mão quebrou. Ô, Rave, ó. Tá doendo pra car... Eu vou mijar de calça. Cara, por que o Rode tá rindo, cara? Tá doendo pra car... Se tem alguém se foder minha mão. Ai, eu acho que eu me caguei. Ah, Rode, Maia. Tô passando mal. Ai, ai, ai. Ai, Deus. Eu vou pra igreja se você não soltar. Eu vou pra igreja. Ai, ai, ai. Só deixa eu sair daqui, né? Minha mão saiu. Fudeu. Ele soltou a mão. Não saiu, mas não saiu. Só saiu o Rodeza. Ah, então não adiantou muita coisa. Eu acho que vocês exageraram aqui, hein? Eu acho que alguém exagerou. Vê, Luke. Tá dando certo, idiota. Não dá porque eu vou maximizar. Vai, cara. Quase. Para de olhar pra ele, idiota. Tá perdendo tempo. Ai, Deus. Vai se perder, Deus. Você faz as roupas, Deus. Nunca te fala isso, não. Agora, Deus. Esperava. Ai, meu Deus. Abre, 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 abre. Meu orelha, calma aí, calma aí, calma aí. Tá dando choque na orelha, calma. Calma, 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 calma. Calma, tem que virar melhor. Minha orelha, calma aí. Porra, do... Eu acho que tá doendo muito. Só que eu tô na adrenalina alta. Ai, tá dando a orelha. Calma aí, calma aí. Calma aí, deixa eu virar por trás. Obrigado, meu Deus. Desculpa. Foi sem querer. Para. Obrigado, Deus. Ai, ai, ai. Tira a mão daí, vai. Quer apertar, Julio? Um pouco? Toma. Aperta aí. Ai, para. Não é eu que tô apertando, não. É assim. É o que apertou. Ele tá até preso no pé. Ele tá preso no pé. Ele tá procurando onde está. Ai, para aí, para aí. Toma aí. Vou morrer. Caralho. Nossa, mano. Ai, eu não acredito. Cara, eu não acredito que eu me soltei. Tu tem noção? Sozinho. Ai, caralho. Falta o pé. Eu tô apertando. Por que você tá prendendo a mão? Tira a porra do pé. Eu não quero cair de cara. Eu não quero cair de cara. Então, tira assim, ó. Eu tô tentando, desgraça. Olha como eu fiz. Que eu fiz. Tu vai te mexer. Ai, desgraça. Para aí, eu soltei. Tira a colher. Soltei. Soltei, soltei. Ai, para. 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 É. Aqui é eu, porra. Não sei como eu soltei, mas eu soltei. Tu me viu me soltando e... Foi, mano. Eu chamo a força de um além. Quando... É, foi. Mano, bizarro. Quando eu vi tu se soltando, eu falei assim, eu vou levar choque. Aí, uma das piores sensações da vida, isso. Desespero. Do meu poder. Você tá pálido, Rod. Parabéns. Parabéns também, cara. Você mandou bem. Tô obrigado. Você me... Você não tem noção, cara. Eu posso falar, o Rod me incentiva a fazer as coisas. Aí, ó. Você gostou do desafio da escapada? Dá outra ideia. Preso em que lugar você gostaria que a gente fizesse? Ou, sei lá, com o que que é preso com outra coisa? Faça a ideia aí. Eu tenho as marcas vermelhas? Pensa o like, que é muito importante. Pode ter uma de cosca. É, preso fazendo cosquinha. Cosquinha. É uma boa. Quem se mijar primeiro, perde. Vou cronometrar, né? É. Quem mijar primeiro, beleza. É, me solta. Pô, mijei tudo. Beleza, é isso aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Beleza, 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 beleza.